Olá! Não vá nos portos nos meus Pantes e gritos contaram Quantas coisas revelaram E sem confissão a Deus Pantes e gritos contaram Quantas coisas revelaram E sem confissão a Deus Há pouco, quando feimosas Duas lágrimas rolaram Há pouco, quando feimosas Duas lágrimas rolaram De um colégio estrencioso O celular, o café e os outros Teus lágrimas pararam De um colégio estrencioso O celular, o café e os outros O celular Há pouco, quando partiste Do céu entrecido Há pouco, quando partiste Do céu entrecido Ainda bem que tudo o viste Do nosso medo que viste Sobre o céu estrela Ainda bem que tudo o viste Do nosso medo que viste Na saudade do céu Onde é bem que tudo o viste Do céu entrecido Quando ficaram Teus olhos pretos no rio Quando ficaram Teus olhos pretos nos rios Quando se vir escutar Quantas coisas revelaram Essa condição, meu Deus Quando se vir escutar Quantas coisas revelaram O silêncio desse adeus Há pouco, quando tem moças Pois bolaram, mas bolaram Há pouco, quando tem moças Pois bolaram, mas bolaram Tremendentes silenciosos Descularam, capixosos As três dades pararam Tremendentes silenciosos Descularam, mas soltem Nos mãos deixam soar Vamos agora, vamos lá A pouco, quando partiste O silêncio do céu Ainda bem que tu não viste O som é muito triste Do céu extraiu Ainda bem que tu não viste O som é muito triste Aemeção da luz azul O som é muito triste O trabalho! O trabalho!